Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Hobbs, seja mais nada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e hoje vou comentar um pouquinho sobre a Jornada Nova Guerra. Bom gente, como eu tenho, são três contas que eu tenho atualmente e já fiz a primeira conta, que é a conta principal, eu fiz lá, fui aprendendo algumas coisinhas, tudo. E na segunda conta, eu fiz até com um pouco mais de facilidade, eu vou trazer para vocês aqui umas dicas, mas sem dar muitos spoilers, só umas dicas mesmo para vocês estarem fazendo de uma forma até tranquilinha. A Jornada é fácil, tá gente, sim, em dificuldade ela pode dizer que seria 4, 3, então não é nada assim espetacular com relação a dificuldade, mas a Jornada, rapaz... Se eu posso dar uma nota assim, não posso dar uma nota 10 que é perfeita, né, mas eu daria uns 9.5, porque só tem algumas coisinhas nos gráficos que eles poderiam melhorar, assim, o gráfico é fantástico, tá, mas alguns detalhezinhos, eu acho que eles poderiam caprichar um pouquinho mais no próprio tênue e tal, mas assim, tá, linda, 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 só que é o seguinte, é uma jornada muito longa, tá, então você que está acostumado com o Warframe aí, eu gastei mais tempo na conta principal, que eu demorei mais, fiquei com a ideia do pessoal, eu gastei lá 7 horas, quase 8 horas, tá, mas a média, você jogar, curtir no jogo, ver na paisagem, meu, não faz a jornada rápida, porém, você não tem como refazer ela, tá vendo, ó, não tem, ó, não tem como refazer ela. Ainda bem que eu gravei as duas vezes, tá, eu vou deixar no finalzinho do vídeo, o encarte dessa que eu fiz aqui ontem, tá bem na minha memória recente, o jogo, então assim, faça com dedicação, com cuidado, veja todos os elementos do jogo, porque não tem como você voltar atrás, beleza? Então é o seguinte, você vai gastar aqui, 5, 6 horas, tá, 6 horas de, de, meu, é quase um filme, rapaz, é um longa, tá, são 6 horas de, rapaz, os caras, mas diga só, o Warframe está aí em 2013, lançou, né, então estamos em 2022, os caras conseguem se surpreender. Quais são as dicas que eu vou te dar pra você? Eu fui de Revenant, vou mostrar o vídeo pra vocês, fui de Revenant, ó, você vai precisar de um Warframe bom, tá, não muito bom, mas um Warframezinho legalzinho, eu, eu indicaria Revenant, Scalibur, tá, uns mais tanques assim, a Paraceses, você vai precisar da Paraceses, da Railjack e do Necramec, tá, não tem como você fazer a jornada sem Paraceses, sem Necramec e sem a Railjack, tá, você precisa. A Railjack, não sei se é aquela Railjack muito espetacular, tá no Mediana, tá, opa ela, põe alguns Modzinhos, já faz de boa, a Paraceses, a mesma coisa, e o Necramec, eu vou te mostrar como que eu fiz com o meu, show? Durante a partida, são dicas, tá, do mesmo partida, sem dar spoiler, né, durante a partida, você vai precisar, ó, um detalhe, uma colinha, tá, vai ter uma sala de aula lá e vai precisar de uma cola, a dica é, B, preste atenção, é B, A, C, Beleza? É uma dica aí, quando você estiver na escola, você vai lembrar do Dan, na escola você vai lembrar, B, A, C, BAC, tá, B, A, C, show? Vai ter também, durante a partida, durante a jornada lá, 3 boss, o que que é interessante? Eu fiz a primeira vez, na primeira conta eu fiz com a Coruja, depois eu fiz o Lobo e descei a Serpente por último, foi mais difícil. Então, dica é, uma dica sem spoiler, a dica é, faz primeiro o Lobo, depois a Serpente e por último a Coruja, show? Dicas para matar o Boss, sem spoiler, é, o Lobo, tá, você vai ter lá 3 magias, fumaça, é, energia, fumaça e radar, o Lobo, para você achar o Lobo, preste atenção, para você achar o Lobo, usa o radar, tá, Na hora que ele estiver lá, tentando recuperar a vida, usa o radar, show? A nossa Serpente, tá, a Serpente, você usa, para vencer ela, usa a fumaça, parece que é só a dica, usa a fumaça, beleza? E a Coruja, porque deixando ela por último, fica muito mais fácil, você vai estar com o Teno, vai estar com o Warframe, então você vai estar, fazendo ela com facilidade, beleza? Dica finalzinho, no finalzinho, no finalzinho, você dá muito spoiler, é, dica final, peça atenção nos espelhos, destrua os espelhos, você vai estar com o Teno, tá, você vai estar com o Teno, mira nos espelhos, dica final, tá, mira nos espelhos, quando você for atacado, mira nos espelhos, beleza? Show? Feito isso aqui, não tem muito spoiler, só essas dicas, agora eu vou mostrar para vocês com o que eu fiz, tá, beleza? Vamos lá, eu fui de Revenante, tá, você pode ir com outro personagem, que é só uma dica, tá, então vamos lá mostrar para vocês com o que eu fiz, o nosso rapaz, essa arma está muito forte, vamos lá, Revenante, tá, Revenante, fui com ele, só usar o 2, tá, um pouquinho lá, mas ele está muito fácil ali, tá, uso o 2, depois usava o 4, que eu gira-gira lá para matar os sentientes, tá, essa é a minha build, minha build é focada no 2, beleza? Porque eu dou estudo nos inimigos, show? Depois tu dá uma pausa no vídeo, dá uma olhadinha para ficar muito extenso o vídeo, tá, eu usei a fantasma, ó, uma dica interessante, gente, aperta o T aqui, ó, você vem aqui, ó, e você pode comprar ela, tá, ó, abre o cochete ali, ó, fantasma, tá vendo, apareceu aqui, ó, entendeu? Vem aqui, ó, tá, clica aqui no fantasma, beleza? Essa arma aqui, custa 25 de crédito, tá, lembrando, gente, eu estou fazendo live na Trovo, tá, então eu espero você na Trovo, aí, estou fazendo live todos os dias, então você vem aqui, ó, compra com 25 mil de crédito, tá, fantasma, show? A build da fantasma, o que eu fiz aqui, ó, só tirar o texto aqui, essa build aqui, essa aqui da Forte, dá para você fazer, ó, até um pouco mais simples, o interessante aqui, gente, ó, ela está com explosão, ela está com radiação e está com corrosivo, na mesma, na mesma arma, por quê? Olha que interessante, assim, ó, olha lá, 80% de chance de causar, ó, 80% de chance de status ao matar, 40% de dano direto para cada tipo de status afetado ao alvo durante 30, 20 segundos, acumula até duas vezes, show? Beleza? Essa foi a arma que eu usei, eu usei também, ó, a secundária eu não usei, mas vou deixar para vocês aqui, ó, a minha Nucor está fraquinha, 53%, é, tá legalzinha, né? Não usei ela lá, mas vou deixar para vocês aqui, tá? Ela está com radiação e está com corrosivo, ok? Também temos aqui a Paracésis, vou aprimorar aqui para vocês verem, tá? Está com o Riven, mas, confesso que não precisa ser tão forte, tá? Pode ser uma Paracésis normalzinha, assim, nada muito específico, só precisa estar com ela, põe um modzinho bacaninha, tá? A minha eu deixei com corrosivo também, beleza? Aqui no lugar você pode pôr alguma coisa com chance de crítica, tá? Aqui, ó, você pode colocar aqui, ó, isso aqui, para brincar, show? Beleza? Ah, isso aqui, gente, a Paracésis, você tem que fazer uma jornada, tem algumas jornadas que também vai te pedir, tá? Para você, vai ter que pegar o seu tendo, vai ter que pegar a sua Paracésis, tá? E depois a Paracésis, você vai precisar construir ela para precisar de 1000 Ducats, show? Ah, detalhe, eu usei só as vezes no Lick, tá? Por quê? Quando eu dou Void Dash, tá vendo, ó, deixa eu ver se é pra cá, ó, Void Mod emite um pulso que causa aquele dano, não, né, Se for inimigos, isso faz tanto tempo que eu fiz aqui, deixa eu ver se não tá, aqui, ó, pra aqui, ó, tá? O meu Void Dash aqui, né, que dá as coisas no Lick, o que ele faz, ó, o Void Dash cria uma zona de energia durante 8 segundos, Aliados que passarem pela zona recebem 5 de energia durante 30 segundos, beleza? Então, se você vai dar um Void Dashzinho, você vai estar dando energia pra você e pro seu Warframe, show? Aqui temos interessante também, ah, deixa eu mostrar o meu Operador, e já mostro também pra vocês o meu Neclamec, tá? Operador, tá? Vamos nos seus equipamentos, no meu equipamento aqui, ó, tá vendo, ó, eu coloquei o Magnus Vigor, beleza, tá vendo, ó, que legal, Ao sair a transferência de mais de 3 de vidas pro seu Warframe, Coloquei o Lockdown aqui, que ele trava os inimigos, tá? Ao utilizar o Void Dash, dispara uma mina que se agarra em até 10 inimigos dentro de 15 metros, dentro de 15 metros, foi 4 segundos, show? E a minha, minha Ampise, ó, dica, precisa de uma Amp, né, gente? Não vai com uma Amp, não vai com uma Ampzinha de matar moscas, você tá perdido, tá? Show? Então, tá aqui, ó, eu usei uma Prisma Clamora, Ligação Shrexon e Amarra Lourinho, tá? É um outro tipo de Amp, eu gosto de usar essa Amp aqui, tá? Tem umas outras de trio também, ó, que eu também posso usar, tá vendo? Ligação Propa, Amarra Certos e Prisma Raplac, tá? Mas eu prefiro isso aqui, porque ela tem um leque de dano maior. Agora eu vou mostrar o nosso Necramec. É, deixa eu ver aqui... Pera aí, pera aí, acabei indo pra navegação. Navegação, é, rapaz, eu te falo que muitas coisas vão mudar, hein? Depois que você fizer lá, muitas coisas vão mudar, viu? Se prepara. E aqui, por último, e mais... Não menos importante... Ahn... Tá, eu tô aqui, ó, pra ter uma ideia, ó, olha o meu Necramec, nem tá upado, tá? Então, né, 22, vou aprimorar aqui pra vocês verem, ó. Tá, ó lá, foi os mods que eu fiz, pra você ver, ó, tá vendo? Ele tá upando ele ainda. Fiz duas forminhas, tá? E coloquei aqui, ó, beleza? Esses são os mods que eu coloquei no meu Necramec. Show? Tá, aqui, ó, item spy, aí duração habilidade, recarga de escudo, capacidade de escudo, radar inimigo, e... Dando uma vida, converte energia, tá? Foi isso aqui, eu fiz isso de boa. Show? Aí, mausolon, ó, também nem, tá? É a que vem lá com o seu Necramec, tá vendo? Nem tá upado ainda, ó. Vou ter que acabar de upar, tá? Tá com viralzinho aqui. Show? E são os mods que eu coloquei. Beleza? E, pra finalizar, deixa eu ver se tem alguma coisa interessante. Só. Bom, e vou mostrar aqui rapidinho pra vocês no finalzinho, o que você ganha ao finalizar a jornada, tá? Vou apertar essa aqui, ó. Vou em comunicação, mensagens, tá? Eu finalizei aqui, ó, na Lotus ontem também, ó. E você vai ganhar esses itens aqui, tá? Uma ampzinha, tá? Um arco, rapaz, esse arco tá bom, viu? É um arco forte. Isso você ganha no final da jornada, tá? Depois você vai ter aqui, decoração, duas decorações, tá? Uma cena. Aqui, uma skin, tá? Pra sua ampzinha. Uma arma, tá? Mas se é oito, que é uma faquinha, tá? E três dias, tá? De afinidade aqui, e de créditos. No final, gente, é onde você vai conseguir o seu Caliban, tá? Detalhe, o Caliban, gente. Lembrando aqui, ó. Mais uma vez aqui, ó. Se você vem aqui no universo, ó. Tá? Opa, desculpa. Jornadas. E aqui, tá? Tá vendo? Não tem opção de começar de novo, tá vendo? A nova guerra é uma vez só. Beleza? Não tem opção. Show? Aí, o que você vai fazer? Pra você pegar o diagrama do seu Caliban. Caliban, né? Você vem aqui, ó. Vem procurar. Caliban. Caliban. Tá aqui, ó. Tá vendo? O que você vai fazer? Você compra por crédito. 50 mil de crédito aqui, ó. Tá bem aqui em cima. Deixa eu tirar um pouquinho. É 50 mil de crédito, tá, gente? Beleza? Aqui, ó. Lá em cima. Caliban. 50 mil de crédito. Beleza? Show? Aí você compra aqui, ó. Tá? Compra aí um, dois, se quiser. Tá? Ah, um detalhe pra você fazer ele, tá, gente? Depois que você finalizou. Onde você vai fazer ele, ó? Só é possível fazer isso depois, quando você fizer a jornada, tá, gente? Na Terra. Insetos. E em Vênus. Em Fortuna. Vai ter uma missãozinhas. Uma outra caçadinha à parte. Pra você pegar alguns itens. E pegar o neurovisor do sistema de chassis do Caliban. Beleza? Com isso, você faz... Ele vai migrando. Ele fica duas horinhas aqui. Acabou. Ele vai ficar... Ele fica oscilando entre Terra e Vênus. Beleza? Basicamente foi isso aí, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Tá? Espero que eu não tenha dado nenhum spoiler pra vocês, assim. O jogo é fantástico, essa jornada aqui, tá? Vale muito a pena você fazer essa jornada. Te garanto. Lembrando, gente. Bem importante, tá? Uma vez dentro da jornada, não tem como você sair. Beleza? Não tem. Você vai ficar preso na jornada até que tem finalizar ela. Não tem saída. Não tem choro, tá? E aqui no finalzinho aqui do vídeo, estão em card aí com toda a jornada que foi feita ontem comigo, tá? Então, espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o like. Espero vocês na Trovo. Então, todo mundo que puder participar da Trovo, tá tendo umas coisas interessantíssimas. Pra você não ter ideia do que tá disponível na Trovo, tá? Na Trovo, você tá tendo sorteios também diários, tá? Às vezes, sorteios de armas, de wireframes, tá? Beleza? Que tá piscando ali na tela. No chatzinho da Trovo, só pra gente continuar aqui. Você... No chat... Na Trovo, tá, gente? Você vai ganhar umas moedinhas. Você pode escolher essa mão no moeda. Vai ter uma lojinha nossa também. Aqui é pra comprar tickets nos sorteios. E aqui é pra retirar itens, tá? Então, disponível lá... Muita coisa. Tem armas, wireframes. Tem as dancoins, que eu falo isso em live. E eu espero você na Trovo, tá? Venha participar dos nossos... Nossas lives que acontecem todos os dias. Vou até mostrar pra vocês aqui, ó. Nossos horários na live aqui, ó. Tá? Temos live de manhã e temos live à noite, tá? Das 10h até as 3h. Depois das 6h até as 11h. E está domingão. Depois das 6h, estamos aí também. Falou, gente? Obrigadão aí pelos likes. E espero você na Trovo. Venha, venha. Trovo. Trovo com os lives. Espero você aqui. Até mais. Deixa o like no vídeo. Tchau.